O Presidente de Laos congratula o Estado do Timor-Leste, saiu na membro pleno da Organização Mundial de Comércio. O Presidente da República, José Ramiz Ortega e Quintani, ao encontro bilateral com o homólogo Presidente da República de Laos, onde discute com a relação bilateral entre Rairoanian, Noe Sorumutune, se festado Laos congratula o Timor-Leste na adesão da Organização Mundial de Comércio. Timor-Leste oficializa a adesão da OMK e a lorongron resenha em fulano fevereiro. Foi na Lais, liu-se Conferência Ministerial Organização Mundial de Comércio Badalassan Resintolo, Nebe Halau e Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. E a Biba, ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação, Bendito Freitas, assina nota entendimento ao vice-primeiro-ministro. O ministro do Negócio Estrangeiro, Laos, que salem sai com a CID, e a setor Comércio, Economia e Indústria, no Embaixador Timor-Leste, temos assina nota entendimento ao República Laos, atutroca a propriedade Rai. Além de nesses festados de Ramiz Ortega, visita o Monumento Herói, onde presta homenagem, Nebe acompanha-se a Delegação Cira. Adérito Ximénes, Ximen. Amém. Obrigado.